A minha advogada me procurou hoje falando que saiu a sentença da mordaça em Portugal e como nós esperávamos, a tia Zola copiou e colou da sentença anterior e deu a sentença de agora, o que significa que eu estou amordaçada em Portugal. E aí lá vamos nós para o Tribunal dos Direitos do Homem, né? Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. A questão é que a gente tem que pagar, obviamente, os honorários do advogado e os honorários da justiça. E é difícil, né? Porque você vai gastando dinheiro para poder se proteger, né? E aí se você não tem dinheiro, você não se protege, né? Aquela juíza na primeira audiência que eu fui, que nos humilhou, desrespeitou e maltratou, eu não consigo entrar com processo no Tribunal Europeu do Direito do Homem contra ela porque eu assinei um acordo ao final dessa maldita audiência, mas a qual eu fui coagida.